M3, então vem a puxada, ela já rodou hoje A3 Pra puxada aqui também Esse M3 vale a pena ver a puxada Já vou soltar o videozinho pra vocês Michelin Tração traseira, acho que deve estar tudo desligado Wald Um A3 aqui já está, os dois Aguardando o retorno ali Passou da fotocélula aqui, pra quem não conhece Aqui é a fotocélula Onde tem pré-stage e stage A roda passa aqui no primeiro, no segundo E aí na hora que os dois carros encostarem Mais um aquecimento de pneu aí A hora que os dois Pra alinharem Já dá uma puxada M3 Vamos ver a puxada Vamos ver se vai sair de traseira igual A outra vez, conforme ele carregando as lanternas LED É bonito o carro, hein É bonito o carro, hein O meu final Dois meia cinco Porschona Os outros dois ali Já acompanha, hein Galera que tem puxada De RS6 Vino Os dois golfes lá de Curitiba Golf verde de Precision Forjadão tá ali atrás E vou na sequência do vídeo Sem corte Tudo direto Vamos ver a puxada Os dois estão voltando ainda Panelsão Pilot Sport Cup Olha a válvula aqui, ó A mão da Blau Waft Colby Ali no painel A programação Aquecimento Os dois alinhados Vai pra puxada Bombeia, a Porsche Dois sete dois Dezessete o A3 Dois dois nove Dois GTI agora, rapaziada GTI verde Turbina Precision Montado Outro alta Banquinho Metal Horse Esse carro tá bem bonito Dentro Instagram Junior Lorena Alta performance Parceiro Armada GTI de Precision GTI de Precision Primeira puxada do dia Jokohama Jokohama 052 Novo Envelopado Vamos ver a puxada A puxada dos dois A puxada dos dois A puxada dos dois 233, 232 RS6, puxada, TTRS E ali vem forjadão Eita rapaziada, o forjadão vai puxar O TTR aqui vai para puxada também E é RS6 Por conta da coordenada do trem O escape, os dois estão voltando ali E é isso aí rapaziada Já se inscreve no canal Vou postar os vídeos indo toda para o Power Já entre hoje e amanhã Muita coisa no próprio sábado já vou soltando As rodas Niche Desse TT era o 20 Os pneus Hankook Não está muito no Drag Race Mas Não sei se é o TTRS ou o TTS É RS6 bem rápido Ixi a fumaceira ali Olha só DTRS alguma coisa ali de motor E olha DTS33 E aqui é o Brava Forjadão Ainda na categoria força livre Cabo de carbono Cabo de carbono Tudo aliviado O TTRS está com fumaça ali, parou E aí E aí